A entrevista coletiva de Renato Gaúcho, o Grêmio empata com o Operário, por favor, te inscreve aqui no canal e deixa o teu like, faça um comentário dessa entrevista coletiva e também da partida do Grêmio, foi bom resultado? ...do Grêmio não conseguir produzir tanto, tem de incomodar isso, o quanto é o desgaste e o quanto é alguma coisa que você queira que o time corrija por parte, os colegas fazendo um pouco de barulho, mas por parte do Grêmio, o quanto que é desgaste e o quanto que são correções que você pretende fazer? Uma boa noite a todos, em primeiro lugar me solidarizando ao povo gaúcho, pelas vítimas, pela chuva, vou falar para o nosso governador Idorio do Leite do que ele precisar lá da parte do Grêmio, a gente está acessível para a gente poder, de uma forma ou de outra, poder ajudar o nosso povo lá, infelizmente mais uma vez, algumas vítimas. Bom, quanto ao jogo, eu estou muito feliz, muito feliz com o meu grupo, só eu sei o que está passando de vida ou desgaste. Você vê que toda partida a gente perde jogadores, muitos eu tenho poupado, alguns com imunidade baixa, por causa do Fabio ontem, com febre a noite toda. Tive que tirar ele até do banco. O Cânimo, muito desgastado. Enfim, jogadores que eu tenho colocado para dentro do campo, também alguns, por necessidade, muito desgastados. E hoje, com uma equipe totalmente diferente, muitos garotos em campo. A equipe, eu concordo, não desenvolveu grande futebol, mas é difícil jogar aqui. Eu tenho acompanhado o Perário, jogaram dois jogos da Série B, tiveram duas vitórias e a gente sabia das dificuldades que nós iríamos encontrar. Mas além das dificuldades que nós iríamos encontrar do nosso adversário, as dificuldades enormes que a gente vem encontrando aqui. A gente, para falar a verdade, a gente não tem um grupo para disputar três competições ao mesmo tempo do jeito que a gente vem disputando. E o nosso grupo é bom. Então, a gente está tendo... Então, é difícil disputar três competições do nível que a gente vem disputando. É óbvio que o desgaste é muito grande. Eu tenho falado para vocês. A gente tem dormido praticamente dentro de avião, dentro de hotel, longe de nossas famílias, longe de tudo. É o nosso dever, é o nosso trabalho, a gente entende. Mas o desgaste, ele é muito grande. E a gente vem perdendo jogadores, jogadores cansados que estão em campo. Por isso, estou parabenizando o meu grupo. Não é fácil. Toda hora, vários jogadores diferentes. Brigamos, lutamos. Nós tínhamos que sair daqui, como o nosso próprio presidente falou, vivos. Saímos. Agora nós temos mais 90 minutos na arena, frente à nossa torcida. Não que o Grêmio já esteja classificado, mas pelo menos a gente conseguiu um bom resultado fora de casa por todos esses problemas. E os nossos problemas não acabam por aqui, não. Eles vão continuar. Jogadores machucados, jogadores descansados e a cada três dias uma final. O meu grupo está muito bem fisicamente. O problema é o desgaste. O desgaste, ele é muito grande. Então as pessoas precisam entender disso também. Por isso que a gente tem feito o possível e o possível. A gente agradece também a nossa diretoria e o presidente por tudo que eles nos colocam à disposição, principalmente os voos fretados. Mas mesmo assim o desgaste é muito grande. Toda hora você dorme num colchão diferente. Comida diferente. Horários diferentes. Dentro de avião, dentro de hotel. Acorda, treina, joga. Gente, e outra coisa que é o mais importante. Nós enfrentamos o Cuiabá. Lá atrás, pelo brasileiro, o Cuiabá durante a semana jogou com o time em reserva. Nós tivemos uma Libertadores e jogamos com eles. fomos pra Bahia. O desgaste de viagem e tudo depois da Argentina. Jogamos com o Bahia. Com o Bahia ficou parado a semana. Ninguém tá falando nada do Bahia, não. É o calendário. O Bahia não jogou naquela semana. Não jogou. Ficou na rede só esperando a gente. E o nosso time todo desgastado. Hoje, o Operar jogou contra a gente. Teve um dia mais de folga que o Operar jogou na última sexta-feira. Nós jogamos no sábado. Então, gente, eu só tenho que parabenizar o meu grupo. Não esperem um grande futebol, um futebol bonito. Nos próximos jogos, porque é uma coisa impossível. Impossível pelo desgaste e toda hora mudança de quatro, cinco, seis, sete jogadores. Renato, por conta desse desgaste, você fez preservações contra o Bahia, fez preservações hoje. Tem ainda o Criciúma antes do jogo contra o Atipato. A tua ideia é fazer um rodízio nos outros jogos pra ter a equipe mais inteira possível fisicamente no jogo contra o Atipato e nos jogos da Libertadores. E uma outra dúvida. Nos últimos três jogos, você usou um goleiro diferente em cada um. A ideia é ter Marquezine na Libertadores, Rafael Cabral no Brasileiro e Caique na Copa do Brasil. Qual o teu planejamento para os goleiros? Bom, em termos da equipe que vai enfrentar o Criciúma, ainda mais gente chega, eles vão poder ir pra casa. Na quinta-feira eles retornam. Vou falar com os jogadores, falo com o departamento médico, vão ver o desgaste de alguns jogadores, que muitas vezes o jogador sai inteiro do jogo e no dia seguinte ele aparece com alguma dor. Então, a partir de quinta-feira eu penso na equipe que vai jogar contra o Criciúma, mas eu falei, o desgaste é muito grande, não adianta a gente pensar só na Libertadores. O Campeonato Brasileiro também é um campeonato difícil, longo, a gente precisa pontuar também. Então, a partir de quinta-feira eu penso na equipe que vai enfrentar o Criciúma. Quanto aos goleiros que você me perguntou, não, eu coloquei o Rafael, ele estreou contra o Bahia porque o Rafael, no momento, ele só pode jogar o Campeonato Brasileiro. Então, eu preciso de um goleiro com ritmo de jogo, porque eu não sei o que pode acontecer com o Kaique e o Marte. O Marte, a princípio, vinha jogando a Libertadores e o Kaique jogando o Campeonato Brasileiro. Essa posição tá em aberto. O que eu não posso é deixar o Rafael no grupo sem ritmo de jogo, porque daqui a pouco o prestígio dele, ele tá sem o ritmo. Então, o Marte vem jogando, vem a bem, o próprio Caíque. A briga é boa entre eles. Nós temos três grandes goleiros e aí, independente disso, daquilo, o Marte e o Caíque podem jogar todas as competições, coisa que o Rafael só pode jogar o Campeonato Brasileiro. Por isso, coloquei ele pra jogar contra o Bahia. Renato, hoje você reclamou bastante do grupo curto e, após a saída do Cristal, do Grêmio teve dificuldades na armação. Isso vem acontecendo algumas vezes. É por falta de um meio armador pra substituir o Franco. E outra pergunta também. Hoje o Cristaldo substituído acabou saindo um pouco irritado. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Você viu isso? Você viu isso? Eu não vi, ele passou por mim, eu falei com ele, tava tudo bem. Tá tranquilo. Bem tranquilo. O Cristaldo, no caso o Franco, o Franco, o Vila, o Jones e até mesmo o Fábio, são os jogadores que mais desgastados estão. Por isso, tenho tido o maior cuidado com eles. Eu ainda perguntei pra ele depois, quando ele saiu, se ele tava com a perna pesada. Ele falou, não, ele tava me sentindo bem. Mas o desgaste dele é muito grande. E eu preciso dele em todos os jogos. Até porque nós temos um meio, que é ele. Então, ele não pode jogar todos os jogos porque eu senti, eu posso ter visto mal, senti ele com a perna pesada, tanto é que eu perguntei pra ele. Ele falou que não, mas chateado não, o Franco não fica chateado. É importante você sempre ter pelo menos dois jogadores pra cada posição. E ele é um cara que, que nem o Vila, eles querem jogar toda hora, só que eu tenho que pensar. Daqui a pouco, querer jogar toda hora, isso acaba estourando. E ele é um jogador que se desgasta bastante no jogo. Renato, hoje provavelmente você pode ter perdido o Carioca. Ele saiu sentindo uma lesão na posterior, até pela irritação dele. Eu tava bem perto do lance ali, a gente viu que ele realmente se machucou. Você já tem um Jiromel fora, dois zagueiros. E tem essa sequência. Quando é que você acha que vai dar tempo de dar uma descansada, não vai ter uma viagem tão longa em cima de outra viagem? Qual é o planejamento que vocês têm pra dar uma descansada e dar uma recuperada na rapaziada? O descansado na rapaziada vai ser em dezembro, nas férias. Até lá não tem descanso. Até lá, na correria. A gente tá brigando nas três competições. É muito difícil. Vamos ver até onde a gente vai. Mas é clube grande assim. São três grandes competições. Eu falo pra eles. Eles são culpados. Colocaram o Grêmio nas competições. Agora tem que correr atrás. O desgaste, ele é muito grande. Amanhã mesmo, já pedi pra mais dois jogadores da base se apresentarem com a gente na quinta-feira. Os dois zagueiros. Toda hora machucam. Torcer pra que na próxima quinta-feira, na reapresentação dos jogadores, ninguém mais apareça com algum tipo de problema. E torcer que daqui pra frente ninguém mais machuca. Você vê, eu tenho feito rodízio. Tenho poupado. Um que o outro que tem entrado em campo que falta de opções também na posição. E os jogadores estão machucados. O próprio Caral. O Caral jogou quantas partidas esse ano? No último jogo, já não coloquei ele porque ele tava sentindo a perna. Poupei ele. Mandamos fazer exame na Bahia. Não deu nada. Aí hoje deu estiramento na outra perna dele. Pô, é difícil. O que a gente vai fazer? Ninguém pode adivinhar. E é garoto. O décimo terceiro jogo dele do ano. E olha que a gente tem todo cuidado com todos eles. Todos os sentidos. Tanto é que no exame dele, na perna que ele tava sentindo uma dor, que eu poupei ele no jogo do Bahia, ele não sentiu, não deu nada no exame. Estourou a outra perna. Vai fazer o quê? Não pode adivinhar. É por isso. O desgaste é muito grande. Só a gente sabe o que a gente tá passando. Renato, a torcida do Grêmio, pelo menos a gente acompanha uma forte repercussão, sempre questiona a questão dos garotos, né? Então você falou um pouquinho na última coletiva, né? Pô, imagina se eu não botasse os garotos. Você falou dessa questão, né? Mas pra entender um pouco mais do planejamento, faz sentido a ideia de que hoje, por exemplo, você optou pelo Galdino, um pouco mais do lado direito, porque justamente seria um jogo um pouco mais brigado, um pouco mais lutado e aproveitado aí, no caso, a segunda etapa, pra soltar um pouco mais o time com os garotos? Faz sentido essa ideia? Faz, faz, é dessa forma que a gente jogou na Argentina também. E o jogo era bastante pegado, contato físico, da maneira que os times da segunda divisão jogam, da maneira que o Peraio joga. E o Galdino, na minha opinião, ele foi o melhor em campo. O melhor em campo, porque eu tinha que ter um garoto, pelo menos no banco, pra gente tentar mudar as coisas que poderiam estar dando errado pra gente no primeiro tempo. Por isso mesmo que eu segurei o Natan. Mas a equipe no mais foi bem. Foi bem, aquilo que falei dentro daquilo que nós estamos pensando, foi bem. Até porque se alguém merecesse ganhar o jogo hoje, foi o Grêmio. As chances claras, quem teve claras de gol foi o Grêmio. Mas o importante era nós saímos daqui vivos. Nós saímos por todos esses problemas aí que eu acabei de falar. Agora nós temos mais 90 minutos em frente à nossa torcida. Quanto aos garotos, pô, você veio me perguntar, se você pegar um treinador no Brasil que aproveita mais os garotos do que eu, eu vou te dar os parabéns. Você tem esse treinador? Com todo respeito aos outros, agora com todo respeito a você também. Vai buscar um treinador que põe, um treinador que põe tantos garotos como eu coloco em campo. É só você fazer a pesquisa dos últimos jogos, eu sou treinador que mais aproveita os garotos da base do Grêmio. Hoje, pô, reclamação? Que eu não aproveito os garotos? Não. Não. Normalmente é uma parte da torcida que tem essa reivindicação. Essa torcida que você está falando talvez seja alguém que esteja com a camisa vermelha debaixo do azul. Não, não. Aqui a gente aproveita bem os garotos. Os garotos têm nos ajudado bastante. Toda semana eu faço treinamentos contra os garotos da base justamente para observar os garotos. Não. Os garotos têm nos ajudado bastante e tem muitos garotos aqui. Hoje mesmo nós começamos o jogo com vários garotos. Você é o treinador que usa os garotos. Você é um clube que usa muitos garotos, não é, presidente? É o Grêmio. Isso aí, se você for fazer uma pesquisa, o Grêmio, se não é o primeiro ou o segundo, o clube que mais usa. E eu ainda digo que é o primeiro. Então, o torcedor... Nessa parte da torcida eu não vou concordar contigo. Renato, no final de semana a gente teve aquela tua entrevista bastante forte sobre a arbitragem. A gente sabe que hoje a arbitragem foi muito bem, né? Foi bem tranquila, não teve nenhum tipo de repercussão negativa, pelo menos. Mas repercutiu no Brasil todo, né? A forma como tu te colocou e acho que gerou uma discussão sobre a arbitragem brasileira. Não sobre o árbitro em si, né? Que eu acho que foi a tua ideia naquele momento. Tu acha que com aquela tua reivindicação tu atingiu o teu objetivo e fez gerar essa discussão que é necessária? E queria que tu comentasse também a presença hoje do Jailson aqui na partida. Tava escalado entre os importantes ali da... Ele tava aí? Da arbitragem. Não cheguei a ver de lá. Hoje que ele devia estar, ele não tá. Lá na Bahia que ele não deveria estar, ele tá. Vê como é que são as coisas no futebol? É assim. É o sofá no quarto e a cama na sala. É assim. Em primeiro lugar, dar os parabéns ao árbitro do jogo de hoje, o Jefferson e seus auxiliares. Hoje eu vi uma excelente arbitragem. Não é que a arbitragem tenha sido mal na Bahia. Uma faltinha invertida aqui, uma faltinha aí, uma coisa normal. O árbitro lá teve bem no jogo. A minha única bronca foi o que aconteceu fora das quatro linhas. Que fique bem claro isso. Eu não tenho nada contra a arbitragem do brasileiro. Agora, o que aconteceu fora, todo mundo viu. Então, foi uma maneira, eu até tava conversando com o nosso presidente. Foi uma maneira de chamar atenção, porque o futebol brasileiro, ele precisa ter credibilidade. Então, uma coisa dessas não pode acontecer no futebol brasileiro. Eu não tô gritando porque o seu treinador do Grêmio aconteceu com o Grêmio. Se acontecesse num outro jogo, o pessoal tem que gritar também. Porque é demais. É demais. A CBF tem que abrir o olho sobre isso. Então, foi aquela maneira que eu tirei. Só pedi pro preparador físico e o médico, principalmente, ficarem no banco. E tirei o resto. Justamente pras pessoas no Brasil todo. Hoje aconteceu com o Grêmio, mas depois acontece com outro clube. E a credibilidade do futebol brasileiro, ela vai para onde? Então, é hora de a gente ver. A gente não pode admitir um erro desse. Não pode admitir um erro desse tamanho no futebol brasileiro. Mas o que eu tinha que fazer, eu fiz. Agora entrega o presidente do clube, a diretoria do clube, entendeu? Mas era uma maneira de manifestar, não só terminar o jogo, manifestar, criticar. Não, foi aquela maneira que eu tirei justamente pro Brasil todo ficar ligado. Pro Brasil, de vez, não perder a credibilidade do futebol brasileiro. A gente trabalha a semana toda, a gente quer que as coisas aconteçam bem em todos os jogos. Pois é, então, por aí vocês veem. É só vocês verem aí as opiniões no Brasil todo, né? A gente não torce que essas coisas aconteçam, mas não pode acontecer. E a gente tá ligado pra ver o que vai acontecer com o Jairus. Simplesmente isso. Mas já não é mais problema meu. Meu problema é treinar meu grupo. Agora, um erro daquele, na minha frente, é demais. E aí, como falei, hoje que ele tinha que estar aqui, ele não tava. Na Bahia, ele não podia estar. Tava. Falando ainda. O Brasil volta a ter a credibilidade do futebol, que é o que eu torço. É o que eu quero. Todos nós queremos. Todos nós queremos. Então, quando tem uma pessoa que erra dessa maneira, essa pessoa tem que ser punida. Justamente pra ter credibilidade. Porque se acabar em pizza, amanhã depois vai acontecer de novo e aí vai acontecer o quê? Pizza de novo? Pizza de novo? Chega, né? Chega. Boa noite. Obrigado, Renato. Boa noite. Essa foi a coletiva do Renato Gaúcho. Sempre tem uma detonada na imprensa, uma na arbitragem. Sempre tem. Sempre. Melhor entrevista do Brasil. Deixa teu like e te inscreve.